Oiê! Vídeo novo aqui no canal Verônica França e hoje é dia de compartilhar com vocês este achado que é este protetor solar da Australian Gold. Eu tenho pele mista e se você, assim como eu, tem pele mista, oleosa e passa perrengue com protetor solar facial, que a gente não encontra aquele perfeito, perfeito. Tem alguns muito bons, mas perfeição é difícil. Esse aqui chega muito perto, é quase 100% toque seco, é quase, gente. Mas de todos que eu usei até este momento, esse aqui é o melhor. Ele é antipoluição, fator solar, de proteção solar 30, UVA, UVB. Diz aqui efeito mate, gel creme, toque seco, é anti-envelhecimento, não obstrui esporos, dermatologicamente testado, 50 gramas. Eu comprei uma promoção no site da Renner, das lojas Renner, estava R$ 39,90, se eu não me engano. É um preço bem razoável, porque protetor solar facial bom, costuma aí chegar a quase 100 reais, se não ultrapassar, dependendo da marca. E este tem aquele custo-benefício que cabe no nosso bolso. E vocês sabem, quem realmente se cuida, sabe que protetor solar facial deve ser usado todos os dias, com sol ou com chuva. Você tendo que sair de casa ou não, tem que se proteger. Aqui atrás tem mais informações, textura leve, de rápida absorção, isso é super certo, correto. Se a gente não espalhar logo, ele começa a secar, e aí você tem que pegar uma outra quantidade. Então, muita atenção na hora de espalhar. Mas é claro que nas primeiras vezes, a gente sempre acaba pegando um pouquinho menos, ou um pouquinho a mais, até a gente entender a quantidade necessária. Eu gosto de passar no rosto, no pescoço, com essa blusa não vai dar pra passar no colo, mas eu também, dependendo da blusa mais decotadinha, eu gosto de passar no colo. Ele é resistente à água, oil free, vegano, sem parabéns, sem oxibenzona. Este plástico é um plástico vegetal, e é sem teste em animais. Isso também é bem legal, bem importante. Protetor solar facial alta proteção, fator de proteção solar 30, alta proteção amplo espectro, contra os raios UVA e UVB, proteção diária contra poluição, proteção contra o envelhecimento solar, indicado para peles muito sensíveis à queimadura solar, enriquecido com extrato de chá verde e ameixa cacadu. Vou mostrar pra vocês, eu só lavei o rosto, eu só lavei a pele. Vou colocar a princípio essa quantidade. Como vocês podem ver, apliquei, apliquei bem. Uma quantidade boa, não foi pouca e nem foi muito. Seca super rápido, realmente. Eu recomendo. Eu já usei vários dias em casa e outros dias em que eu precisei sair. E eu realmente acho que é o melhor que eu usei até agora. Aproveita pra comentar aqui embaixo, já usou, testou, gostou ou não. Comenta aqui, inclusive, o seu tipo de pele pra gente saber se é um tipo de pele igual ao nosso, o meu é mista. E aproveita pra deixar o like se você gostou deste conteúdo, deste vídeo, se você gosta deste tipo de conteúdo. Porque certamente eu vou continuar testando mais protetores solares que eu encontrar e que eu achar que pode ser o perfeito. Quem sabe? Beijos e até o próximo vídeo.